Fala, amantes do cavalo! Praxedes Lima, pessoal! Se você quer aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de doma, presta atenção nessa dica que eu vou dar de giro, mas é super importante pra você que tá com seu cavalo com dificuldade de passar a mão, tá certo? Então, eu vou mostrar um super exercício que não serve só para giro, mas também serve pra você que quer fazer com que o seu cavalo mude de direção movimentando a paleta de uma maneira também bem simples, bem fácil, tá certo? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita amantes do cavalo, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no nosso canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação do YouTube, deixa seu like e deixa seu comentário, que assim que eu puder responder, eu respondo, tá certo? Lembrando que pra todo movimento que você for fazer, em que o cavalo tem que cruzar a mão, você tem que forrar o seu cavalo, ou seja, você tem que botar caneleira, joelheira, boleteira, você precisa colocar a cloche, tá certo? Deixar seu cavalo bem protegido, ok? E você quer ver o treinamento completo desse cavalo? Veja aqui no card que eu vou deixar uma playlist com treinamento completo pra você desenrolar aí o seu treinamento. Vamos pro vídeo? Veja bem, pessoal, às vezes você tá treinando o seu cavalo e é aquele cavalo que não consegue passar a mão, tá certo? Exemplo, esse cavalo, ele tá passando a mão direitinho, eu não tenho nenhum problema com ele, hoje é o quinto dia que eu monto nele, tá certo? Mas eu tô aproveitando exatamente pra facilitar o treinamento dele, pra que ele passe a mão com mais facilidade e aproveitar pra ensinar pra você que está com dificuldade, o seu cavalo sem querer passar a mão, tá certo? O que eu quero aqui é ensinar o meu cavalo, ensinar o meu cavalo a passar a mão, se o meu cavalo, eu vou botar o meu cavalo pra esquerda, eu vou passar a mão direita por cima da mão esquerda, tá certo? Pra fazer assim um movimento mais harmonioso, ok, pessoal? Lembrando que esse cavalo já foi aquecido, vocês viram aí o vídeo que eu botei no início, um garotinho aqueceu esse cavalo pra mim, tá certo? Agora eu vou dar o aquecimento final com vocês aqui e depois nós vamos pro treinamento, tá certo? Ele já tá pré-aquecido, na verdade, o menino já galopou ele pra mim. Sempre que eu tô galopando um cavalo no circo, você veja que ele tá meio agitadinho, se eu ver que ele tá muito agitado, não tá, eu faço os círculos, viu, pessoal? Círculos pequenos, eu vou, ó, diminuiu no círculo pequeno, eu vou soltando os arreios. O que eu quero aqui é que o meu cavalo galopeie de rédeas folgadas, bem à vontade no circo, lembrando que o meu animal aqui é voltado pra vaquejados, mas esse treinamento serve pra qualquer modalidade, pra que você tenha o controle do seu cavalo. Não fica aquele cavalo querendo te carregar pra todo canto, tá certo? Começa a trabalhar quando ele estiver bem, bem relaxado mesmo. Tá rapidão demais, vou dar aqui um, botei ele aqui no giro. Antes de ser eu colocar o meu cavalo no círculo, pra diminuir o meu cavalo quiser parar, eu não deixo ele parar, não deixo, não deixo ele ir pro trote nem parar. Ele tem que galopar e entender que eu quero que ele galope de uma maneira bem relaxada, ou seja, sem me carregar na rédea. Ele já deu uma relaxada, vou parar aqui, vou pro outro lado. Vou pro outro lado, fazer o mesmo serviço pro outro lado. Faz o passo. Deixo, o que eu quero aqui é fazer com que o meu cavalo goste de trabalhar comigo. Eu não fico todo o tempo pendurado na rédea do cavalo, todo o tempo feirendo que o meu cavalo fique com a posição da cabeça de lado, porque tem muita gente que treina, trabalha os seus cavalos dessa forma, cabeça flexionada, como se estivesse correndo boi, não. Tenha paciência, relaxa o teu cavalo. O teu cavalo, é aqui a hora do aquecimento do seu cavalo. O teu cavalo precisa ficar bem à vontade. Você veja que as minhas rédeas estão bem folgadas, tá certo? Estou com as minhas mãos soltas, meu cavalo anda bem folgado mesmo. No trote, a mesma coisa. Vou pedir trote. No trote, a mesma coisa, viu, pessoal? Precisa-se ter um cavalo que trote é despreocupado. Um cavalo que trote, sabendo o que está fazendo. Não é aquele cavalo que trote, sem saber se vai ficar no trote, ou se vai pro galope, ou se para, não. O cavalo tem que estar numa harmonia só, certo? Lembrando que esse potro eu fui domado por um aluno meu do centro de treinamento, a Xixar Rancho de treinamento, tá certo? Eu só estou adicionando o spin nesse cavalo que ele não treinou esse cavalo para espinar. Ele botou esse cavalo para... Domou esse cavalo para o filho dele e, de repente, botou rapidão na esteira e não ensinou manobras, tipo, como espinha esse animal. É isso que nós estamos fazendo agora, tá certo? E aproveitando e deixando ele bem relaxado. Cavalo, quando novo, era um dos cavalos mais valentes que eu já vi alguém domar. E hoje, qualquer criança monta aí. Não tem muito tempo de domar. Lembrando que foi treinado com o nosso método de trabalho, viu, pessoal? Treine você mesmo o curso onde você faz e você vê que para se domar cavalo é uma coisa simples, muito fácil. Qualquer pessoa que consiga pegar nas rédeas de um cavalo, ele consegue domar. Porque não tem muita burocracia, não tem muita coisa difícil, não. Para se mexer com cavalo é muito simples. Você só precisa querer e ter a metodologia correta, né? Não tem nenhuma palavra difícil. Eu não gosto muito de palavra difícil, de coisa difícil, de nhenhenhen com o cavalo, não. O cavalo gosta disso, não. O cavalo gosta de coisa simples, tá certo? Vou pedir aqui para ele sair aqui no galope. E aí E aí E aí Vamos lá. Vou fazer algum flexionamento aqui de costela nele, no passo mesmo, empurrando ele para fora, somente coisa de plástico mesmo. Vamos fazer um flexionamento de pescoço aqui mesmo, paradinho. Ele está tirando muito a garupa no flexionamento de pescoço. Vou segurar um pouquinho aqui a perna de fora, certo? Vou pedir um pouquinho também para o outro lado. Isso é somente para dar uma aquecida no meu cavalo, viu pessoal? O flexionamento, quando eu estiver fazendo o flexionamento de pescoço aqui, ele tem que estar fazendo um circo bem fechadinho no chão. Ele tirando a garupa, vou segurar um pouquinho a garupa dele, minha perna lá atrás, para segurar um pouco a garupa dele, para ele não tirar tanto a garupa, certo? Pronto, pronto aí, é isso que eu quero. Pronto. Veja bem pessoal, o exercício que eu quero ensinar para vocês é o seguinte. Eu quero que o meu cavalo, ele faça isso. Existem outras maneiras de você fazer esse treinamento que mais tarde eu ensino para vocês. Mas essa que eu vou ensinar é uma das maneiras mais simples, mais fáceis que qualquer pessoa pode fazer. Você só tem que prestar atenção em uma coisa. Se você for botar o seu cavalo para passar a mão direita por cima da mão esquerda, você precisa saber se a sua mão esquerda, se a mão esquerda do cavalo não está no caminho, tá certo? Portanto, quando você for fazer esse movimento, você tem que observar se o cavalo está com a mão para trás. Mas, veja bem, olha só, veja bem, eu vou pedir aqui a mão esquerda e aqui a mão direita do meu cavalo, tá certo? Mão esquerda e mão direita. Eu vou pedir para o meu cavalo cruzar a mão direita por cima da mão esquerda, ok? Mas, eu posso pedir quando o meu cavalo estiver com as duas mãos retas, ou então quando ele estiver com essa mão esquerda, está dando para o povo ver? Se não estiver, dê um zoom. Ou então, quando esse cavalo estiver com a mão esquerda um pouco atrás, tá certo? Aí sim eu posso pedir para o meu cavalo fazer isso. O que é que vai acontecer? Toda vez que o meu cavalo vai aprender a só passar a mão quando ele estiver com essa um pouco atrasada, ou então ele estiver as duas juntas. E fica muito fácil para ele, tá certo? Passar a mão mesmo que essa mão esteja na frente, ok? Ele vai passar a mão por cima do outro, mas para ensinar você precisa saber se o seu cavalo está com as duas mãos retas, uma reta da outra, ou então se, por exemplo, a mão que vai ser passada por cima da outra está um pouco na frente, tá certo? Nesse tipo, a mão direita, eu vou passar por cima da esquerda, tá certo? Então a esquerda tem que estar um pouquinho mais para trás. Como é que eu faço isso, Prachete? Eu faço isso, olha pessoal, recuando o meu cavalo, ok? Eu vou recuando o meu cavalo, recuando, e agora, quando o meu cavalo baixar a mão, agora eu vou pedir, cruzou, eu saio, tá certo? Presta atenção, é um treinamento muito simples. Veja bem, bota aqui nas minhas mãos. Ó, veja bem, eu vou pedir dessa forma, pedir para o meu cavalo recuar. Na hora que o meu cavalo recuar, que eu ver que a mão esquerda, que eu ver que ele baixou essa paleta, ou seja, que ele botou a mão que eu quero passar a outra por cima, para trás, no caso aqui eu estou tentando colocar a mão esquerda do cavalo, a mão direita do cavalo, por cima da mão esquerda. Então, eu faço isso, na hora que, ó, aqui, ó, trouxe a mão, ó, eu sei que um pouquinho, eu sei que a outra está um pouquinho na frente. Aí é a hora de eu pedir o meu cavalo, tá certo? Encostando essa reda no pescoço e encostando essa perna do cavalo, pedir o meu cavalo para fazer isso, tá certo? Meu cavalo fez, eu saio, tá certo pessoal? Isso é ensinado o passo a passo. Tem muita gente que não consegue essa destreza no cavalo porque faz de qualquer jeito. Às vezes o cavalo começa a bater demais e aí não tem, você não tem muito resultado. Se você estiver ensinando o seu cavalo a girar ou espinar e você se deparar com esse tipo de problema, lembrando, pessoal, que esses cavalos nossos são para vaquejada, a nossa reda tem que estar na mão, nós temos que colocar o cavalo na reda para lá e para cá e o cavalo tem que saber fazer todos esses movimentos de maneira muito natural, tá certo? Ou seja, se você seguir o passo a passo, você com certeza vai conseguir, tá certo? Vamos de novo, olha só, vou chegar aqui, vou pedir o meu cavalo para recuar, olha só, vou pedir o meu cavalo para recuar, meu cavalo baixou a mão, vou cruzar, tá vendo pessoal? Vou fazer mais uma vez para vocês verem, presta atenção, vou pedir o meu cavalo para recuar, recuar, Ó, agora eu vou pedir, certo? Entenderam pessoal? Mais uma vez para vocês verem, ó, só nas mãos, olha só, vou pedir o meu cavalo para recuar, ó, recuou, recuar, recuou, agora eu vou pedir, ó, certo? Ele sempre cruzar pela frente, vou recuar mais um pouquinho agora, ó, recuar, recuar, ó, Certo pessoal? Entenderam? Boa, recua, recua, agora, certo? Cruza a mão, ok? Mais uma vez, ó, recua, 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 agora, cruza a mão, ó, recua, recua, agora cruza, certo? Vamos de novo. Ó, parei, recua, recua, cruza, certo pessoal? Para xeris, é, no início, como é que eu faço? No início você faz uma vez, depois você tenta duas vezes, vamos tentar duas vezes com ele, ó, recua, 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 cruza, ó, cruza, ó, certo? E sai. Vamos de novo, ó, parei, recuei, 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 cruzei uma vez, cruzei, cruzei duas vezes, ó, cruzei três vezes, cruzei quatro vezes, tá certo? Mais uma vez do início, ó, recuei, 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 cruzei, ó, cruzei, ó, cruzei duas vezes, cruzei três vezes, cruzei quatro vezes, cruzei cinco vezes. Pronto. Aqui em mim. Do outro lado, você faz a mesma coisa, viu pessoal? Por que fica difícil para o cavalo? Porque a tendência do cavalo é quando você recua ele para virar para esse lado, a mão do cavalo, que vai virar, ela sempre entra por trás, ok? Ela sempre entra por trás. Por que você faz isso? Para dificultar a vida do cavalo e ensinar o cavalo a passar por cima. Quando você for pedir para esse cavalo girar, isso está enraigado na cabeça dele. Então, ele vai fazer isso com muita facilidade. Você treina isso bastante, mas lembrando, o seu cavalo precisa estar bem forrado, precisa estar bem calçado, direitinho. No meu caso, ainda está faltando um cloche aí, viu pessoal? Mas, você bota cloche também para proteger bem a coroa do casco do cavalo, ok? Vamos fazer para o outro lado. Olha só, ó, 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 cruzei uma vez, ó, duas vezes, ó, três vezes, ó, quatro vezes, ó, cinco vezes, tá certo? Você faz isso, eu não tenho problema com o meu cavalo, mas para você, que o seu cavalo não está passando a mão, então, faça esse treinamento ardentemente. Então, quanto mais você ensinar essa manobra do seu cavalo a passar a mão aqui pela frente, no recuo, você vai ensinar o seu cavalo a sentar nos posteriores e girar a mão muito rápido. Ou seja, vai ser um cavalo que vai espinar muito rápido com a rédea na sua mão, tá certo, pessoal? Lembrando que, na maquejada, a gente não deixa o cavalo trabalhar solto, a rédea está sempre na mão. Então, se você treinar o seu cavalo dessa forma, com certeza, você vai ter êxito aí no seu treinamento, tá certo? Um abraço muito forte e até o próximo vídeo, se Deus quiser.